Passa a visão Vamos fazer o seguinte, parça Fazer igual eu falei com o Max, tá ligado? Nós encosta pra lá, mano, e depois nós bota pra cá Porque tem essa piscina aqui, nós nunca nem usou essa piscina, parça Dá pra fazer um bagulho Ô, louco, parça, como não? Vocês nunca usaram o bagulho? Nós nunca usaram, pegou a casa, nós não usamos muito piscina, viado Ah, viado É sério, parça Eu deixo minha moto ali dentro, o carro fica lá dentro Aqui fora fica livre aqui, a piscina ali Vou fazer um churrasco já hoje Oxi, vamos, vamos à noite, parça Porque aqui os vizinhos enchem o saco Acho que ele tá lá dentro, cadê o Cid? Acho que ele já chega aí, eu mandei mensagem pra ele já, pra ele vir O Doca tá lá dentro, eu acho Cadê o Doca? Acho que ele tá aí dentro, nossa, a luz aí tá muito forte Tava ficando minha visão já Cadê o Cid? Deixa eu ver se ele tá aqui fora Eita porra Eita porra, e essa Caralho Mas também o bicho é Ô, da onde você tá tirando dinheiro aí, amigão? Desculpa Ah, o nível 1000 agora, né, pai? Caralho, velho Tá, porra, porra Ah, o Evoque Cabrioleto Caralho, é australiana essa aqui? Não, ela é... é australiana? É australiana? Ah, porra Deixa eu ver, parça, tá com a chave aqui Tá com a chave, tá com a chave Foi mal Tá com a chave aqui, caralho? Ô, cara Ô, toma Ô, toma Vê aí, aqui no meu celular tá 3 e 3 Oxe Que hora que é? Nem a noite temos quebrada, eu acho Minha noite tem quebrada também não tá muito velha 35, pode parar Vamos aí, viado, vamos aí Como é que a gente vai na parada aí? Mano, eu vou comer o golfão, quem quiser encostar aí Eu vou, vou, vou com o cidão aqui Vamos aí, bora, monta, monta Vou com o cidão Rola aí Bora, mano, tira Vê os cabelos pro alto Ó, bicho aí, voa Aí, conectado aí no bagulho Tá conectado aí, pai? Tá suavão aqui já Tá porra Nossa, olha o doco aí, vai bater a parada, tio Aí, vai ter que arrastar pelo menos as 3 do job hoje Faz saber ele aí Pode ver, suave Tem um teto solar aí, acho que tá aberto, deixa eu ver Tá aberto, pode acender Caralho, dá pra fumar um balão aqui, parça Ô, naquela VULK que é chave dele Isso é louco, imagina, João Aí, tá um musicão aí tocando, João Aí, deve ser chave naquela VULK ali, que é curar o base Esqueci o logo é uma cuia, velho Tem aí no porta-luva Tem aqui Tem E aí, porra, que é o destino Parsa, tem uma baladinha ali, perto da praça ali, João Do central ali Ó, se eu dou a cana arrastar pelo menos umas 3 com essa BM hoje, meu nome não é Raul Já é louco, João Não, mas o Cid que tá rancando, João Que só é esse VULK, pode falar É, Cidão, tá? O Cid tá rancando, João Segura aí, Light, vamos voar Bora, caralho Eu tô com gás aqui Ó, manda nos drifts, tá vendo? Já vira aí, ó Como é que é o papo aí? Sai daí Seu como é isso Sai daí, ó Esse cara tá metendo do louco Esses cara é doidão Ih, o carro morreu Nós que fomos os cara que fica louco Meu Deus, mano E aí, parça, tá funcionando no rádio aí, parça? Tamo, João Tô aqui no Bluetooth Vocês já chegaram aí? Mano, nós tá encostando já, parça Já já Nós tá chegando já, João Nossa, dele Será que ela vende balanga bicha, parça? É o que? Já vende aí, mano Ela vende o que? Vamos lá, balanga bicha, mano Bicho, balanga bicha Ah, viado Aí o Bocca vai se balangar aí, não dá bem É fome Tá porra, João Você tá milhão aí, cabelo, né? Nossa senhora É que meu carro é... Nossa, eu vou comprar uma ponta de pica Caralho, que quase, João É uma porra, chapa, não, velho Ponta de caceta Você tá saindo da vítima hoje Quer saber, vem, amigão É pra cá, é pra cá? Onde que é? Oxe, pneu zero É, papo, é outra vida, né? Mas é, é, fica meio ruim de dar drift Quando ele tá meia-vida aqui, fica melhorzinho, né? Agora ela passou Ô, você já passou, hein? Não, não passou não É na frente mesmo, eu acho É na frente Ó o radar, ô Oxe, relaxa, João Coloquei um adesivinho na placa, nós dois Vou voltar? Não, passa aí aqui, velho Oxe, difícil voar Passa daí mesmo Vou botar aqui na baladinha Mano, só que é estranho fazer drift Que é automático, mano Eu também Porque... É automático assim, né? Mas é aqui na de pé, né? Oxe, ela fecha o teto também, você viu? Posso? Mas eu não sabia, não Vou deixar aqui na parte de lá O negócio vai embaçar Oxe, tá ligado Vamos ter que dar uma arrancada, Cid Pera aí Pera aí, Cidão Pera aí, como é que eu vou descer aqui, parça? Ô, pera aí, calma aí O hall por lá atrás? Pera aí O estacionamento é onde? É aqui, é? É, é a porta da bagulha Qualquer lugar Pera aí Aí, ó, nas lixeiras aí, cara Não, vou deixar a bagulha logo aqui Deixar na lixeira é foda Aí Cadê Cidão? Passar no bagulho? Nossa Olha aí, quase Cadê a tua frente, né? Já era Cidão, você vai... Eu acho que pode deixar ali Aí, ó Tá bom, tá bom Aí, já era Tá ótimo Bom Bem-vindo aí, Tatinga Tá, porra Que lugar é esse, Jão Nunca vim aqui, não Eu sempre vou falar Mas nunca vim É Tatinga, parça É balada Balada da balanga bicho Me sentem, cara Me sentem, cara Vem aquele story já, né? Eu dei ele já Vamo que vamo Vamo que vamo E aí, moço A Rafa fala nóis Ó Tá louco? Vai, não vou pegar drink por enquanto, não Eita, porra Tá, porra Que é cheio, mano Olha que da hora, Jão Caralho, mano Só dá as boas, né? 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 Eita, porra Ó, os bichão Só me vendo isso Mano Pegado, depois o bichão Ó, eita, doido Tá no chão, velho Tá no chão, velho Ó, da Zibet Quem pagou, tá dormindo Ó, ó, ó Quem pagou, tá dormindo Eita, porra Cadê? Tem negaduxa aí, ô Sai da frente, parça Tô assistindo aqui, ô forcido Nossa Ó, ó Mas isso aqui é vé, parça Eu não quero vé Entra Aqui, Bet C, ó Feita pra você Eu não quero bicão, não Sai, parana É GD, rapaz É GD, diferente Beija Vou tirar uma foto aqui, parça O louco, não dá nem pra passar direito Ô, louco, loirona Ô, ô, ô Menor gravando, ó Tá ligado, manda um salve aí, sim E, Raulzitos, chega aí, parça Menor, logo gravando Só o Menor gravando Toma Nossa, pega, viado Nossa, viado A viada tá pelada aí Não pode gravar isso aí, não, parça Ô, joga dinheiro aí, joga dinheiro aí Eu não tenho De quem ter dinheiro aí pra jogar? Eu não tenho Só tem Liz Quem dormiu tá pagando Não, peraí Quem pagou tá dormindo Quem pagou tá dormindo Quem pagou tá dormindo Meu Deus, mano Tô com o parça Essa mulherada, boa Erra E aí, Docão Cadê? Vamos achar os trans pro... Pro Cidão Poxa, eu tava com o Maidia Vambora Aí, Cid Duvido de chegar aquela lura ali, ó Cadê? Ali, ó De azul ali, sei lá Ali, ó Cadê? Cadê? Aqui, aí, ó Você deu ainda, mãe, ó Vai, vai, vai É, parça, arrasta Vai, vai Oi, lindo Ixi, viado Que isso, meu parceiro Princesa Vem todo dia aqui, minha linda Vem todo dia Quer conhecer Quer conhecer minha peça? Vamos, vamos, vamos Ixi, viado As ideias do Cid Acho que ele curte as paradas diferentes Arrastei Olha o tamanho do pacote Olha o tamanho do pacote Até inveja, mano Não, peraí Que eu tô mandando foto pro Ricardão Ixi, Cid Qualquer a feita Nossa, falta o Ricardão aí também, mano Tá louco, deixa eu ver Não, tira a mão da lua Cadê o rosqueiro do... Oxe, cadê o Doca? Isso, o Doca deu perdido na rapaziada Oxe, cadê ele? O Doca lá atrás, mano Não, não vem aqui, não vem aqui Cadê ele? Bicha lá atrás com as três, nega lá atrás, minha linda Ih, o Doca vai acertando as três, mano As três não tem piroca Acabou, ué, ele que tá dançando lá no parque? Eu não tô vendo, velho Qual que é a fita? Não, é Não Nossa, minha linda Vai arrastar essas três, hein Bora, 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 bora É, bichão, tava lá dentro Entrando o cavalo na parada Vamos pra casa lá, pra casa lá Pra casa, meu amigo Tem outras paradas Aí, tem uma mulher aí em cima Meu Deus, dos moços Tem duas lá atrás A porra dele é bigode, já Olha o que ele fez Ah, porra Cadê? Oh Tá ligado? Tá todo mundo aí no radinho, pá? Todo mundo, já Na chave A rodagem, porra, já Que chave Olha os caras da Evoque Deixa eu ver os caras da Evoque Porra, já Segura aí, meninas Logo sem teto, parça É, a Evoque Zona sem teto Tá me sentindo MC Kevin E aí, filha da... E aí, caralho Quando virou o Kevin mesmo, viado Ah, viado, né Ah, viado Aí, tem que por aqui Eu vou fazer um gato aqui, parça Fazer um gato aqui, ó Pô, você sabe o caminho, né, malandro Nossa, tô querendo MC aqui bem agora, já Taca aqui no Maps da Vela Ah, Zé Ruela Caceta, hein, o buco aberto É, nós tá no... Nós tá passando o sinal aqui, rapaz Nós tá igual os dois andando com esse carro, já Se a polícia não parar a nós, parça Bicho, aqui pode correr e dobra Parar, não Nossa, só viu o buraco ali agora, tá, porra Só viu o barulho aí, rapaz, gente Quase bateu, já, fazendo um buraco ali Não vai chegar, não, hein, mano Nossa, mano Nossa senhora Nossa Ah, porra Nossa Acho que eu tô meio medo do viado Tô vendo o seio Tô vendo coisa já, rapaz É, não foi muita cachaça e peito, né, mano Tá, porra, já, olha os caras na brilada Cadê? Pô, caralho Ah, tá ligado, meu parceiro Vamos ver, seus pneus Vai, 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 Rildaldi Vai, tio Os caras jogaram logo duas, já Possa aí, Raul, cara Bora, já Os caras é bigode, também Os caras é bigode, sim Os caras jogaram fumaça na minha cara, mano Lá no rabo Ó, pô, pô O foda é o DN aqui, né, com a mina no colo Ah, porra O bichão tá até caladinho Vai que eu saio trago Deve tá com o bicão, deve tá com o bicão entupido Ai, vocês querem puxar pra casa direto, como que é? Puxar pra casa, caralho Pra casa aí, cara O DN tá até quietinho ali, já Tá, porra Cadê a caladinha aqui lá, velho Ah, pô Tá aqui, ó Ó, ó, a mina, a mina, parça O console Caralho 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 A mina puxou o freio de mão, velho A mina pisou no freio de mão aqui, essa vagabunda Vai pagar meu carro Caralho Caralho Dá uma puxada pra cima Caralho Eita, porra Ela, acho que ela sentou em cima do freio de mão, parça Ah, ela puxou mesmo, ela tá ouvindo você falar Nossa Foi mal A gente já falou que não perdeu a entrada, velho A gente já falou que não perdeu a entrada, velho Aí, já tô aqui em goma, já, hein, rapaziada Aí, 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 aí É aqui? Já quer ver o próximo, outra, outra, próxima É outra, né? Eita, porra Hoje vai ser salseiro Ixi, errei macho, parça Calma aí Caralho, filho Dá carro automático Hoje vai ser salseiro nessa goma aí, hein? Ó Eita, vai ser procedimento, já, ó Procedimento, parça Já joga agora na piscina, caralho Joga agora na piscina Calma aí, parça Vai jogar agora na piscina Nossa, viado Mó festão na burra, hein, mano Cê é louco Ah, pô Olha o palinho, ó Esse era seu, né? Palinho Olha o meu Nossa Bichão, saudade, velho Já ia pegar o bagulho de volta, hein Porra Ah, deu gravizão, velho Ó, bichão, dançando cá do job Cocos de boludo Tá ligado Tô saudade do palinho, velho Será que eu pego de novo? Vou entender muito E aí, parça E aí, velho Ah, só a cortina dos shoppings? Tá ligado Tá ligado Poxa, abaixou? Vou dar um pulo na piscina, já Pô, eu falei pros caras, doca A gente tem essa piscina aqui A gente nem usa piscina, velho Então Tá ganhando de roupa, hein, Raul Nossa, que água Oxe, danada, fio Colocou pra gelar a água Tá pra gelar Acho que a mina mijou na piscina, parça Tá ligado, não Não tá amarelo Não tá azul Quer dizer, fica azul, né Oi, oi, então Xixi de job é bom Ah, pô Eu tava querendo fazer uma festa assim, hein, Jão Nossa, parça O bagulho fica da hora, já Mas essa piscina é rasa, parça Não dá nem pra pular de cabeça Pula aí, velho Vai ficar igual aquele mano lá do vídeo Oi Vai tomar essa água Oi dele Cadê? Acabou logo a carne, parça Vou logo a carne Vai lá, vai lá Pega linguiça Pega muita linguiça Pega picanha Traz picanha na mão pra nós Deitar embalar a água Nossa, tava querendo fazer uma festa na Cid O bagulho é mó chave, velho É uma zica, parça Demais, você é louco, mano Dá um pulão É isso É louco, parça Ô, se eu entrar no palio com molhado Será que dá problema? Acho que dá, velho Ah, não O banco lá é de tecido, né De couro, não Tá, faz Ah, suave Ele chupa a água Bom equipador Ele chupa igual o Cid Cadê o Cid? Cadê o Cid? Tá aqui com o bagulho murcho O cara deitou com a pantufinha rosa E a carquinha de coração Deitado no fofo Cadê? Pega um batom lá, velho Vamos pintar a boca dele Não, velho Tem um bagulho bom aqui Pera aí Fica aí Fica aí Aí Saco, hein, parça Aí, aí, aí Ô, Cid Ô, Cid Acorda aí, velho Oxi Oxi, oxi, oxi Ele matou Pega ele, pega ele, pega ele Pera, velho Ah, safado Eu vou jogar você agora Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ó, os caras tiraram o meu chão Pega ele, Zola Pega ele, Zola Ai, caralho Ó, o outro Fez a compra do mês Caralho Vai, maluco Eita, porra Pera, puta Pera Pera, você tá lento Nem fez a compra do mês Nem fez a compra do mês Fez, né Deixou essa colinha ali Cadê o Cid? Eu quero jogar no Cid Ele comprou o calabresa Ó lá, ó lá, ó lá O cara com a bunda preta Correndo Pega, pega, pega Pega Cadê, cadê Pega o rosqueiro Pega o rosqueiro Pega, pega, pega O chão de gordão Não, caralho Joguei, joguei Joguei Não vai pular Vai, vai, vai Eita, porra Ele pulou no vizinho, viado Vixe, vizinho Eu vou dar um tiro nele Ui, o Cid é maluco, jão Só vai se ouvir os tiros Do eterno Cidão Vai, daqui a pouco Vai brotar a polícia aqui, parça Oxe, ele pulou lá no vizinho, jão As ideias Oxe Vinha Lá um pitbullzão aqui, parça Nossa, o Cid virou jantar, viado Virou jantar Aí, vamo pular nessa piscina aqui, jão Ô, vamo, vamo, vamo Vamo Sem moral Nossa, o cachorro, viado Cachorro, viado É nada, é nada É o cachorro, viado Vai virar janta, vai virar janta Não dá, não dá Tem que fazer isso aqui no telhado Puta merda Vai virar janta, viado Vai virar janta Como é que tu tá abriu no telhado, pô? Aqui, viado Aqui, vem cá, vem cá, vem cá Nossa Nossa, acho que o cachorro tá latindo, jão Mano, vai vir polícia nessa porra, velho Nossa, eu pego o portão Ah, não, não tem portão Nossa, que sorte Otário Sai, sai, já sai Ai, ô, otário Mano, eu tô vendo a hora de vir polícia Eita, porra Deitou, ó Não, mas Sem sono Sem sono, otário Olha aí, ó Nossa, cara Galão Nossa, o palinho tá tocando, hein Tá pregando, velho Palinho de madeira Nossa, viado Saudade desse carro, parça Acho que eu vou comprar de novo, mano Será que vira? Aí, vamos curtir todo mundo na piscina aqui, parça Bora, bora, bora Tá bom, né, parça